Eu estou aqui com o meu amigo Bruno Sindona, é um prazer estar com você aqui hoje, CEO da Incorporadora Sindona, um grande player aqui de São Paulo no quesito habitação popular. Mas antes de falar um pouco desse mercado tão importante para o Brasil, eu sei que você é o único incorporador que está dentro do conselhão do governo Lula. E para esse setor econômico, para o mercado milhares como um todo, essa relação com o governo federal é muito importante. Você que está ali perto, você que tem participado dessas discussões, como você tem percebido a priorização da habitação popular dentro desse governo e até que ponto a gente pode esperar novidades positivas e um avanço desse setor? Estar lá é diferente para mim. Eu nunca tive uma rotina em Brasília antes disso. Então, poder ir, poder ver o que está acontecendo é muito importante. Principalmente dentro de um governo que tem a habitação como pilar. A gente não via isso acontecendo antes do governo, acho que a habitação sempre foi importante, sempre será. Mas ter isso como pilar é fundamental para dar a importância devida e fazer com que o mercado se desenvolva. Acho que o governo atuou diretamente no que nos é mais importante, que é o juros. Não adianta a gente pensar em habitação popular se a gente não resolver a questão dos juros, se não resolver a geração de funding. E para isso depende de pleno emprego, fundo de garantia crescendo, juros abaixando, poupança cresce. Então, esse é o fator primordial. Que foi exatamente isso que me levou até o Conselhão. O que me levou até o Conselhão foi justamente uma proposta de incremento do funding, do fundo de garantia, para que a gente tenha, de fato, volume para atender a demanda. Acho que essa é a principal dificuldade do setor. A gente precisa de funding. A gente sabe que quem trabalha com o segmento sabe que todo ano falta, se tivesse funding mais abundante, um crédito menos restritivo, a gente poderia desenvolver mais, se tivesse mais velocidade na caixa econômica. Então, é dentro disso que o governo tem trabalhado bastante. E você tem visto propostas nesse sentido? Isso é um tema que é corriqueiro ali dentro desse grupo de trabalho? Sim. A base toda do Conselhão é focada em desenvolvimento econômico e social. E esse ano, essa nova versão do Conselhão foi agregada o sustentável. Então, são esses três pilares que norteiam o Conselhão no aspecto de que eles são dissociáveis e a gente tem que traçar tudo isso com base na transição energética. E é isso que a gente tem pensado bastante. Discutindo como a gente pode ser mais sustentável, como a gente pode gastar menos. Acho que transição energética também não é só mudar a modalidade da geração. Tem que gastar menos energia e ser mais produtivo. O Brasil tem que entrar por esse debate. E é justamente nesse debate que o Conselhão está entrando. como a gente ser mais produtivo, fazer mais com menos e levar a economia brasileira para um patamar de excelência em produção. E aí, com isso, a gente combate a inflação e esses monstros que o Brasil tem que originam desse problema que é o Brasil, que baixa na produtividade, baixa na burocracia. Então, o interessante do Conselhão é que são 240 pessoas, ele tem muita pluralidade de pensamentos, e a gente consegue convergir e criar ideias. Então, ainda é o começo, o Conselhão foi instituído há menos de seis meses, a gente está se organizando e trabalhando nas propostas, mas já debatendo muito. E o governo federal tem recebido a gente muito bem. O Conselhão está embaixo do ministro Padilha, que é um cara incrível, super aberto, super moderno, e recebe ideias com uma generosidade que eu particularmente nunca vi. E acho que é só o começo. Acho que o Brasil tem que passar por esse ano de estabilização, que é o que a gente percebe, muita dúvida, isso está ficando para trás, tem uma questão exterior que é para ser ponderada, mas acredito que no ano que vem vamos falar muito do Conselhão, das coisas que a gente está criando lá, das propostas, e vai conseguir aparecer também o que a gente tem feito. Legal. E vamos falar um pouco de mercado. Como é que você tem sentido o mercado da habitação popular? A demanda, os projetos, as oportunidades? Dá um overview para a gente, por favor. O mercado popular, Gustavo, ele vive de coisas muito básicas. É engraçado porque o desenvolvimento imobiliário é muito microeconômico, no final a rua importa, se a rua, a lago ou não importa, e muito macroeconômico, os juros importam. Então a gente vive nessa dualidade. E o cenário agora ainda é um cenário de incerteza por parte dos compradores, principalmente. Quer dizer, a gente ainda tem um endividamento alto das famílias, uma baixa geração de renda, a inflação apertou muito, e o mercado também sente isso do lado dos aumentos de custos e tudo mais. Então a gente vive um momento bem específico. O que a gente sente é que a praia está logo ali, as coisas estão acontecendo para que o mercado melhore, para que o cliente volte aos plantões, ainda não voltarem em massa. Desde o meio do ano passado a gente sente uma queda na demanda, mas acredito que é por conta de conjuntura macroeconômica, não propriamente por falta de demanda. O Brasil a gente sai em qualquer... Anda 20 minutos de carro, a gente vê o que precisa ser feito de casa econômica, em qualquer direção, para todos os tipos de família. Acho que a demanda resiste e existe e ainda vai aumentar. Mas a gente precisa falar de geração de renda, a gente precisa falar de controle dos custos para que essa demanda de fato volte. Porque também as incorporadoras passaram muito tempo desenvolvendo por desenvolver. A gente precisa voltar a ser lucrativo e as coisas precisam voltar a acontecer. Então eu vejo isso com bons olhos e com mais bons olhos ainda, que também, no mesmo cenário, não é alguma coisa para já, mas que o futuro pode modificar, é a questão do residencial para a renda, olhando para esse segmento, cumprindo uma tendência europeia e americana de consolidar isso no Brasil. A gente tem problema de funding, de financiamento imobiliário, e é escasso e é difícil para as pessoas tomarem. Quando a gente soma isso às mudanças de comportamento, muita coisa mudou. Então a gente acha que, dentro desse caminho, a gente tem um cenário muito bom, que não é para agora, mas se tudo correr bem no Brasil, que eu espero, o empreendedor tem que ser otimista, ser um, como diria ele no seu assunto, um realista e esperançoso, vai ser muito bom nos próximos meses. Para finalizar, eu queria pedir para você olhar para os próximos 12 meses e apontar para a gente onde está a melhor oportunidade e o maior risco que você tem no cenário. E eu tenho interesse de ouvir de você, especialmente porque você não tem nem 40 anos ainda. É uma incorporadora referência do setor de Minha Casa Minha Vida, já tem, consegue trânsito muito próximo do governo federal, um cara jovem, empreendedor, que está falando aqui para uma audiência, boa parte são incorporadores também de todo o Brasil, e profissionais do setor imobiliário. Qual é o principal risco e a oportunidade que você acha que ninguém pode deixar passar nos próximos 12 ou 18 meses? A maior oportunidade para mim, eu vejo que está na escassez. O Brasil ainda falta muita coisa. A gente percebe quando vai viajar que não tem aquele hotel que a gente imaginava, que não tem aquela estrada que a gente queria para aquele lugar. A gente tem 10 estradas boas no Brasil, o resto tem dificuldade. A gente anda um pouquinho de carro, a gente vê o que falta de casa bonita, o que falta de pessoas vivendo bem. Pensa quantos brasileiros não têm quintal para morar. Shoppings, por exemplo, quantos shoppings estão prontos para fazer entretenimento de verdade, como a gente vê lá fora, como se vê em Dubai, na Europa? Tem muita escassez no Brasil. E a obsolescência desses ativos que a gente tem, desses empreendimentos que foram feitos, que não servem mais para a nova realidade social que a gente tem, então gera uma demanda enorme. E acho que o maior risco é esse. É justamente não entender as necessidades do povo, não entender onde está essa escassez e criar ativos para, sabe Deus, quem ocupar. Às vezes, muitas vezes, porque o incorporador não entende o quanto a gente é importante como vetor de desenvolvimento da nossa sociedade. A gente gera os espaços que a sociedade vai se desenvolver. Então isso é muito importante. É uma baita responsabilidade. Muito. E a gente não encara isso com essa responsabilidade. Isso não é pauta e tem que começar a ser pauta. Para que caminho a gente quer levar os espaços onde a nossa sociedade vai se desenvolver? Isso é muito profundo. E quando a gente erra isso, naturalmente falta mercado.